Um homem foi detido pela PSP depois de ter ameaçado vários elementos da Corporação de Bombeiros Voluntários Portuenses com uma navalha durante uma tentativa de assalto ao cartel. O ladrão entrou por um portão do Quartel dos Bombeiros Voluntários Portuenses na Zona Industrial do Porto e dirigiu-se de imediato às camaradas. O objetivo era roubar os artigos à corporação na madrugada desta terça-feira, mas acabou por ser surpreendido por um dos voluntários. Confrontado por vários bombeiros que o trancaram na camarada, o homem com cerca de 30 anos começou a chorar e disse que queria apenas comer. O suspeito, que é tóxico-dependente, acabou por ficar violento e ameaçou de morte os elementos do quartel com uma navalha. Apesar do comportamento agressivo, os bombeiros conseguiram maniatar o ladrão que ainda mordeu o chefe de serviço num braço. Uma vez que o suspeito tem hepatite, o bombeiro necessitou de realizar exames no hospital. O homem acabou por ser detido pela PSP e foi notificado para comparecer em tribunal.